Boa, tudo à volta, quando estou Me mexe tanto com prazer e te pão E vai me sair do chão que eu sei Eu sei, eu sei O que eu judei demais, tem que ir Do seu coração Pergunta, que o amor A sua vez, a dor do chão Que o amor E vai me acabar com o que eu sei A leve da dor de sozinha E vai me sair do chão E vai me sair do chão Se o que eu preciso me inscrever subscribe Estou bem, é, 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 é A CIDADE NO BRASIL